Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui com o Chorão E vou trazer pra vocês mais um episódio dos nossos carros modas Dessa vez nós estamos aqui com esse carro com o suposto corpo do Michael Se você não jogou a campanha, você acabou de tomar um spoiler aí Que tem um dos finais que o Michael morre Então você vai precisar de um carro da rua, porque ele é um carro quatro portas, certo? E fazer esse procedimento aqui e pedir pro seu amigo deixar essa veículo somente a passageiros Agora eu vou pedir que o Chorão taque o pau aí Pode meter bala na frente desta Karen Rebel bonita aqui de cada dia, certo mano? Vamos lá, eu estou fazendo aqui uma garagem inteira moda de garagens do sonho Sei lá como é que vai chamar isso aqui Garagens horripilantes Espero que não suma tudo, né? Depois que sai uma atualização, ele acaba sumindo tudo Minha garagem vai ficar vaziona, vaziona a monstra Então, pegou fogo, acelerou Vai dar a mensagem que você não vai poder entrar na garagem Triângulo e triângulo novamente Simplesmente vai dar aquela bela piscada E aí, já Elvis, moleque Olha como tá isso aqui, lotado Só carro moda, só os carros moda Faltam acho que duas vagas pra gente poder lotar a garagem inteira, galera Isso mesmo, pra poder lotar a garagem inteira Faltam apenas duas vagas Então, vou sair aqui, certo? E agora vou adentrar novamente E pegar o meu carro com o corpo do Michael Michael da nossa campanha aí Um dos protagonistas de GTA, certo mano? Então, aqui ó, tá ali o defuntão, o pacote enrolado E aí você vai e dá aquele belo rolê Eu vi muito o cara meter o dedão no botão do start ali, mano Então, estamos aqui Vou pedir pro Chorão ficar aí Porque a gente vai tentar colocar aquele carro ali, ó, na garagem, certo? Então, o Chorão vai ficar aí, não vai dar aquele belo rolê de final de vídeo comigo Então é isso, galera! Gostou? Deixa aquele like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação Não era inscrito no canal, gostou do que viu Simplesmente se inscreva, por estar acompanhando mais meus vídeos As redes sociais do canal estão todas aí na descrição Não esquece de adicionar, acho que você não pode perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA, qual faz parte Queria mais uma vez agradecer a todos vocês Vocês têm sido foda, certo, manos? Aqui vamos dar um rolê aqui em primeira pessoa Cadê? Volta aí Isso aí, dando um rolêzinho em primeira pessoa Vocês têm sido foda, têm ajudado pra caramba aí o canal no crescimento E na divulgação também Valeu, galera, a todos vocês aí Que estão chegando novos Todos vocês que já são velhinhos aí Com o Tio Dato Neste canal, certo? Muito obrigado a todos, de verdade Muito obrigado por vocês estarem fazendo O meu ano mais feliz aí Porque nós estamos alcançando a época marca de 100 mil inscritos Valeu, galera, desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bonas gostosas e gordas E fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.